Pierre Neves, análise Na minha opinião a Shinerai vai fazer o dinheiro do brasileiro valer Trazendo motos excelentes com preço baixo É um diferencial pois várias montadoras tem preços absurdos e reais Vamos torcer para que realmente dê tudo certo Que a Shinerai lance essa competência Bata na caixa dos peitos e diga Vou assumir essa operação Vai ter pós-venda, vai ter peça Eu estou apostando nisso Porque eu estou junto com a Shinerai Agora se a Shinerai não atender as expectativas dos brasileiros Vai ser bastante complicado para ela Quando você dá um passo desse Você tem que ter lastro para se manter Agora galera, vou dar uma real para vocês Todas as montadoras estão passando por problemas com logística de peças Todas Não duvidem Vão começar a vender as motos da Shinerai A Shinerai já tem um ranço do brasileiro gigante Então é só um cara falar Ah não tem peça Pronto, aí pronto Não presta, a moto não vai Não presta Não vale nada Você vai ver isso, tá Vai ter isso Eu já estou logo avisando aqui para vocês Vai ter isso Um caboclo não vai achar uma peça Vai dizer, não presta Olha, já estão falando Falam isso da Hauju, cara Que é excelente Falam isso da Hauju Imagina a Shinerai Então vocês tem que ter um critério Muito grande Para entender Quantas pessoas estão tendo problema Tem problema crônico na moto? Não tem Não tem realmente peça Muita gente está sem peça Porque a Badiade Hoje Ela tem problemas pontuais De peças Mas não está ocorrendo caos As pessoas estão sendo atendidas Realmente tem gente Que está com moto Aguardando Há meses Mas Não é a maioria E nem por isso eu vou dizer Não compra mais Badiade não Porque não presta Vocês estão me vendo falar isso? Eu não sou patrocinado pela Badiade E eu defendo a marca Defendo mesmo E eu tenho dito aqui Os erros Os acertos Há meses Há meses Aí teve um inscrito hoje Que veio falar comigo Que eu gosto muito dele E ele veio falar assim Ele disse assim E ele tem um papo muito honesto comigo Respeitoso E essa é a diferença Que eu estou aqui no WhatsApp Eu recebo tudo quanto é tipo de mensagem E ele tem uma experiência ruim Com a Shinerai Esse meu inscrito Uma experiência que ele não está satisfeito E ele está muito insatisfeito com a Shinerai E ele vem falando Ah, porque eu estou insatisfeito Está muito chateado E ele fez Você não falou Da Shinerai Nesse último vídeo Você não falou da Shinerai Como você falou da Badiade Que é boi de piranha Que comprar os primeiros lançamentos Eu disse Cara Mas ele falou de forma muito educada Até porque Se ele viesse com um monte de pedra Ele sabia que eu não ia responder Mas ele sempre vem Debatendo comigo De forma muito educada E eu converso mesmo Respondo E ele dizendo Pô, Chico Você é patrocinado Eu entendo que você é patrocinado Mas você não falou Para as pessoas no vídeo Que quem comprar esses primeiros modelos Vai ser boi de piranha E aí, poxa Você falou isso da Badiade E não falou da Shinerai Aí eu ouvi a crítica dele Ele está bem chateado com a Shinerai Porque ele tem uma experiência ruim E eu falei Olha Você tem todo o direito De estar chateado É seu direito Não tiro sua razão Agora Você vacila Porque você quer que eu faça O viés de confirmação seu Você quer que eu não recomende a moto Porque você tem uma experiência ruim O problema é seu, cara Mas eu sempre disse aqui E tenho falado constantemente Toda e qualquer marca Que tiver um lançamento Toda e qualquer marca Quem comprar um lançamento E eu tenho vídeos aqui Eu tenho lives Tenho falado com vocês Quem me acompanha todo dia aqui Sabe que eu falo isso Pode ser Honda, Yamaha BMW, Harley Qualquer marca Badiade, Shinerai Qualquer marca Que tiver um lançamento Quem comprar um lançamento Nos próximos dois anos Será Boi de Piranha Eu falei isso Tem vídeo aqui no canal E eu disse isso pra ele E disse Cara, eu não vou fazer o que você quer Que eu fale Mas você não tem assistido Não tem acompanhado E eu debatendo com ele De boa mesmo E depois ele veio Não, você tem razão Realmente eu não vi E você tá sempre aqui Me respondendo Valeu, Chico Me desculpe E pronto Tá tudo certo E ele tá no direito dele De se chatear Mas eu não vou fazer O que ele quer Não vou fazer o que ele quer Só porque ele tá chateado Eu vou dizer Ó, não compre Porque o amiguinho lá Tá chateado Vai ter gente Que vai ficar Perda a vida Que vai dar pau na moto Ele vai chegar lá Vai ter que esperar a peça Porque não tem Vai Assim como tem a Bajad Tem Ronda Tem a Marra Tem um monte de marca aí Que acabou que tá esperando peça Mas no caso da Shinerai Vai ser elevado A vigésima potência Porque já tem um ranço do brasileiro Então já de agora Dia 20 de março de 2024 Eu já tô avisando a vocês Vai ter gente chorando No pé do caboclo Dizendo Ah, porque não presta Não tem peça Mas o ranço É elevado a vigésima potência Por quê? Porque é Shinerai Então já aviso logo Mas da mesma forma Que eu digo Da Bajad Gente, tá tendo problema Tá A Bajad precisa ter centro de distribuição Precisa melhorar a distribuição das peças Mas eu recomendo as motos Porque ela tá dando suporte Ela tá atendendo as pessoas Tem algumas pessoas que estão passando por situações bizarras Tem Mas é a maioria? Não Honda CB300F Dando pau no painel Dando pau até no bloco do motor de algumas motos É um problema generalizado? Não É pontual Resolveu 100% de resolução da CB300F Deixei de recomendar Nunca Sempre recomendei a CB300F Twister Yamaha Yamaha a gente não liga Né? E outras marcas que tem problemas de logística Que hoje a maioria tem problema de logística Eu tô aqui sempre dando a real pra vocês E sempre dizendo Vai comprar um lançamento Amiguinho e amiguinha São dois anos Até essa marca se estabelecer O modelo no caso Se estabelecer 24 meses Depois disso Se você quiser Ter todos os problemas já estabilizados Ou sanados Beleza Você compra a moto Mas enquanto você estiver comprando Nesse prazo de 24 meses Dois anos Você será Bucha de canhão Boi de piranha Tester Ponto final Seja carro Seja moto Eu sempre falei isso Mas eu sei que com a Shinerai Vai ser elevada a vigésima potência É só chegar Começar a dar um problema Lançou as motos Aí vai faltar uma peça Uma coisa mais específica É um, dois, três Caboclo Às vezes dez Pronto Cabou A internet vem abaixo Dizendo Não presta Não presta Que J é motor Não presta Lifant Não presta Por quê? Porque é Shinerai Então Tô logo avisando a vocês Porque eu sei que isso vai acontecer Então Eu quero logo deixar claro Eu tenho feito A crítica A todas as montadoras Independente de ser Meu patrocinador ou não Mas eu entendo que Todas Sem exceção Estão sofrendo Com problemas logísticos E todas Eu tenho cobrado O quê? Precisa ter Centro de distribuição De peças Precisa E eu nunca Vou botar a mão no fogo Sem ver A única montadora Que eu digo pra vocês Eu vi Eu fui pessoalmente Lá ver O centro de distribuição É a JTZ Eu vi Ninguém me mostrou Assim Por foto Nem nada Eu fui lá e vi E digo pra vocês Tem peça Os caras tem peça Agora Tem algumas peças Que pode não ter Porque são peças Que não tem muita saída Sim Aí vai ter que esperar É bom isso? Claro que não é Mas eu sempre dou a real Pra vocês Então Quem é que tem que ter Esse senso crítico? São vocês Se vocês vão comprar Uma moto Lançamento Da Bajad Todas são lançamentos Foram lançadas Em 2023 Tenha consciência De que você É Boi de piranha Você É Bucha de canhão Amiguinho Amiguinha Você vai comprar Uma chineraia Agora Essas motos De lançamento Todas essas De lançamento Vai comprar Num período De até 24 meses Será Bucha de canhão Boi de piranha Vai comprar Algum Essa moto nova Que vai lançar Da Royal Winfield Himalayan 450 Bucha de canhão Boi de piranha Motor novo Moto nova Tudo novo Quais que vocês Não serão Quais motos Que vocês não serão Boi de piranha As 350 Que já tem Dois anos De lançado O motor Já tem Dois anos De lançado Essa Super Meteor Eu não considero Boi de piranha Por que? Porque o motor Já está sendo vendido Aqui no Brasil Desde 2019 2020 2019 Esse motor Já está vendido Então Você vai ter Um motor Já homologado Todo certinho A Royal Sabe operar Esse motor Aqui O que muda? A parte de elétrica Eletrônica Da moto A parte de A parte mecânica Da moto Não O motor Quadro elástico Quadro Da moto Chassi Essas coisas Podem dar um problema Como aconteceu Por exemplo Na linha CB300F Que aconteceu Um problema No painel A Honda A Honda Está resolvendo Tudo isso Não é um problema Crônico Mas todos os problemas Ocorridos São sanados Por que? Porque este motor 300 da Honda É variar É uma variação Do 250F Da Honda Ou seja É o mesmo motor Aumentou o volume E lubrificou Mais o motor Na parte de cima E na parte de baixo É o mesmo motor Só que ele foi Aperfeiçoado Então eu estou Muito tranquilo Mas o resto Da moto Aí tem alguns Componentes Que são novos Mas ainda assim Boi de piranha Bucha de canhão Até 2025 Então eu estou Repetindo aqui Sendo redundante Para deixar claro Para as pessoas Que não entendem Querem o viés De confirmação Acham que você é Patrocinado Pelas generais E está passando pano Negativo amiguinho Se eu for assim Eu estou passando pano Para a JTZ Para Que eu não sou patrocinado Para a Bajad Que eu não sou patrocinado E eu defendo Essas marcas Porque eu sei Que algumas delas Estão se No caso a JTZ Tem Centro de distribuição De peças E no caso a Bajad Está se estabelecendo No Brasil Então tem que ter Um pouco de Bom senso Então Da mesma forma Que eu digo para vocês Lançamentos da Shinerai Você Que é ressabiado Fica Ai não sei Você é boi de piranha Não compre Espere dois anos Estou dando logo a dica Não compre Espere Observe Veja como é que vai ser Não seja boi de piranha Tá É ressabiado Fica na dúvida Não compre Amiguinho Tá Agora você que quer Comprar moto Saiba Você vai ser boi de piranha Assim como vai ser Com a Imalaia 450 Com as motos da Bajad Que estão sendo vendidas Tá É isso Estou deixando claro Para daqui a dois anos Um ano Alguns meses Quando chegar um trouxa Aqui falando Você é patrocinado Você está passando pano Passando pano Só se for no seu fufu Entendeu Deus me livre Porque você tem que entender Que aqui eu dou a real Independente de ser patrocinado Ou não E a própria Shinerai Ela sabe que o meu perfil É esse O meu perfil é Eu não tenho medo De perder patrocínio Eu não tenho medo nenhum A partir do momento Que a Shinerai Chega Ó Chicão Valeu Não dá não Você bateu muito forte na gente Eu disse Fica à vontade Tá tranquilo A minha credibilidade Não tem preço A Shinerai nunca fez isso E olha que eu já tive Uma situação com a Shinerai De uma moto Que eu falei Vocês precisam resolver Esse problema Eu já falei aqui para vocês Só não citei a moto Mas eu disse Vocês tem que resolver isso aqui Que desse jeito não dá Eu não vou virar Para o meu inscrito Para a minha inscrita Para o meu público E dizer assim Ó É isso Viu galera E foi esse papo Que eu tive com a Shinerai Eu tive esse papo mesmo O que foi feito Duas semanas depois Estava resolvido Não estava resolvido A minha não Resolvido a linha Eles entenderam Levaram para a engenharia O engenheiro viu tudo Vamos resolver Resolveu E depois Eu vi Nos comentários de vocês Dizendo Pô tá resolvido Meu patrocinador Diz Cara eles resolveram Eles trocaram De toda a linha Eu disse ó Show de bola Então eu tenho Prova disso E eu não tenho medo Nenhum de dizer assim Ó Não gostei dessa moto Não gostei Ou gostei disso Disse disso Mas não gostei disso E eu não tenho medo De perder patrocínio O caboclo que tem medo De perder patrocínio É melhor sair do youtube É melhor sair desse segmento Porque a partir do momento Que qualquer patrocinador Tomar conta do meu conteúdo Me pautar Eu perco a credibilidade E o que me faz Ganhar dinheiro aqui E eu dando a real pra vocês O meu negócio Que é esse canal É o meu negócio Isso aqui não é diversão Isso aqui é meu negócio É a minha credibilidade Música 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 Música